Olá! Como se sentem hoje? Bem dispostos? Curiosos? Mais aborrecidos? Ou cinzentos como o tempo? Bem, se for esse o caso, temos hoje o desafio certo para vocês. Sabias que as cores influenciam o nosso estado de espírito? Verdade! E o nosso comportamento também. Bem, sabendo isto, podíamos fazer uma espécie de reciclagem, mas desta vez das nossas emoções. Parece-vos bem? Ora, para trabalharmos as emoções mais cinzentas, vamos precisar de uma cor mais vibrante, cheia de luz, de energia. Se a cor podia ser... deixa-me pensar... o amarelo. O amarelo é a cor certa. E na arte? Como será que a cor amarela foi trabalhada pelos artistas? Vamos explicar? O pigmento amarelo foi uma das primeiras cores usadas na arte. Aqui, um exemplo na caverna de Lascaux. O amarelo também foi muito usado para representar a cor do ouro e da pele em tumbas egípcias. Depois, também nos murais das vilas romanas, como este que podemos ver aqui. Passamos agora para esta pintura religiosa folha de ouro da arte bizantina. Podemos também ver, nas paisagens românticas, a utilização do amarelo para representar a luz. Van Gogh adorava amarelo e adorava girassóis. Clint recorria a um turbilhão de amarelos, remetendo para ouro fosco e brilhante. Agora um pintor do ex-pressionismo abstrato que pintou grandes telas de uma só cor. Nos anos 60, foi desenvolvida uma régua de cor amarela para ajudar na fadiga ocular e melhorar a visão. Já aqui, temos o uso de materiais e tecnologias em comuns para criar novas formas de experimentar a cor. Por último, o artista explora a luz e a densidade do espaço. Preparados para o grande desafio amarelo? Então escutem com atenção. Esperou. Estou a ver também. Vou pôr os meus óculos que estou mesmo a ver mal. Eu não estou vestida a rigor para a atividade de hoje. Repare. Eu estou vestida de azul, cinzento e laranja. Não pode ser. Volto já. Agora sim, estou preparada para a nossa atividade da cor amarela. Desculpem. As ovelhas também quiseram vir e eu não tive como lhes dizer que não. Afinal, há espaço para dividir a nossa atividade. Estão preparados? Ora, estejam bem atentos para depois bem trabalhar. Um, dois, três. Junta todos os materiais riscadores que tivés por perto de cor amarela. Agora, diverte-te entre manchas, riscos e rabiscos e movimentos livres pela folha. O grande desafio é encontrar os pequenos e grandes seres que habitam os teus trabalhos. Mas, aqui tens alguns exemplos para te inspirar. Vamos à obra que se faz tarde. Um, dois, três.